Rapaziada do chat, o que que a gente vai ganhar no Insani, velho? Eu sei lá. O que que a gente vai tentar ganhar no Insani? Desertigo Handcannon? Nem fuga, mano. Uma Alp Fade? Vocês querem que eu tente ganhar uma Alp Fade, clã? Com quantos dólares? Vamos tentar transformar 500 dólares em uma Alp Fade? 500 dólares em uma Alp Fade, vocês acham que vai, clã? Ou então a gente pode tentar transformar alguma Alp badaraz na Alp Fade, velho. Deixa eu ver. Ó, clã, eu tô aqui no Insani, padrão, site pra melhorar a skin, não tem melhor. Vamos ver aqui alguma Alp badaraz. Ó, Alp Snake Camo. Uma Alp badaraz do caralho, né, velho? Vamos comprar 10 Alps dessa. Vai dar praticamente 800 dólares, 10 Alps dessa, ó. Isso aqui, toda a grana que tá aqui é minha, eu posso retirar a hora que eu quiser, então por isso que eu tenho que tomar cuidado. Isso aqui a gente começou com 2 mil dólares e chegamos a 9 mil dólares, só apostando na moral. Só apostando na moral. Então, tipo, pra vocês verem que é possível ganhar bastante coisa. Mano, peguei 10 Alps badaraz da badaraz pra tentar transformar em uma Alp Fade, velho. E a gente vai tentar fazer isso, tipo, direto. Direto. Vamos lá, ó, já fomos taxados na primeira. E, mano, se você quiser entrar aí no Insani, exclamação Insani no chat, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, o link do Insani tá no comentário fixado. Clica aqui, ó, em recarregar e usa o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, no seu primeiro depósito você ganha 100% de bônus. E usa também o cupom SALLO30, porque em todos os seus depósitos você ganha 30% de bônus. Fechou? Então vamos lá, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue fazer essa Alp de 84 dólares virar uma Alp Fade. Mano, vai ser muito pré-hard isso daqui, velho. Eu acho que não vai dar certo isso aqui que a gente vai tentar fazer. A calda a cal é você ir direto, tipo, tentar multiplicar 2x, tá ligado? Tentar multiplicar safezinho. Não fazer isso que eu tô fazendo. Isso aqui que eu tô fazendo é muito arriscado. Muito arriscado mesmo. O que que dava pra gente fazer também é tentar multiplicar 2x, 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 mas é pra gerar conteúdo? Então vamos gerar conteúdo, né, Clás? Se é pra gerar conteúdo, vamos gerar conteúdo. Uma Alp badaraz que parece a Safari Mesh numa Alp Fade. Vamos ver se dá certo isso que a gente tá tentando fazer, velho. A Alp Fade não tem mais como ser dropada no CS, porque acabou a operação. A não ser que a pessoa faça contrato de trocas. E pra fazer o contrato de trocas de uma Alp Fade dentro do CSGO é muita cagada. E se você colocar 10 skins da operação, acaba não valendo a pena. Então, tipo, você tem que ter muita sorte pra ganhar uma Alp Fade no CSGO. E a gente vai tentar conseguir ela aqui no Insane. Velho, a gente já gastou 5 tentativas. Se a gente estivesse apostando safe, das 5 que a gente tentou, 2 teria dado bom. Essa daqui, talvez, né, velho. Porque se a gente estivesse jogando a T2X, essa daqui também não teria dado bom, não. Então, 2 das 5 teria dado bom. O site tá crachando número baixo, velho. Tá crachando número baixo. Eu acho que fomos de F, se pá. Mas vamos lá. Vamos tentar até o final essa estratégia. Aí depois a gente tenta melhorar um pouquinho. Porque a gente precisa recuperar esses 800 dólares. A gente não pode sair com menos 800. Eu nunca saio de nenhum site no prejuízo. Só as vezes quando eu saio no prejuízo e consigo recuperar a próxima, aí eu saio do site. Mas no Insane, eu nunca saio no prejuízo, velho. Eu nunca saio no prejuízo. Então, se der merda aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou meter o louco. Eu vou pegar uma skin de 900 dólares. E vou deixar isso aqui. Eu já vou deixar ela até preparada aqui pra fazer medo no site, tá ligado? Vou pegar uma skin de 900 dólares e deixar até 2X. Que a gente recupera o que a gente perdeu. E aí a gente tenta a estratégia de novo. Pega mais 10 ALP dessa e tenta de novo. Uma hora vai dar certo. Bora. Bora. Ó, botei medo no... O que eu tô na cabeça de tentar multiplicar 84 pra 2.000, velho? Quantos X eu tenho que deixar? 20 e poucos X, velho. O que eu tô na cabeça, mano? Última tentativa. Vou até deixar aqui, mano. No pente. 26X o chat falou. Deu bom, clã. Eu tava esperando a Alp Fade aparecer, mas ela não apareceu, velho. Caralho, conseguimos transformar 800 dólares. Na verdade, conseguimos transformar 80 dólares em 2.000. Caralho. O limite do site é 2.000 dólares. Você só pode ganhar 2.000 dólares por rodada. Então você não pode ganhar mais que isso. Mano, eu quase enfartei, velho. Eu quase enfartei, velho. Cadê a Alp Fade nessa bodega? Aqui, ó. Ganhamos a Alp Fade e ainda ganhamos 258 dólares a mais, velho. 2, 5, 8. Aí, ó. Mano, aquela Alp badaraz virou uma Alp Fade Factory New. Mais essa faca de 257 dólares. Mano, vamos tentar deixar essa faca de 257 dólares até 2x, velho. Nossa, velho. Meu coração quase... Mano, quase parou, velho. Peraí, vamos tentar tirar. Vamos tentar tirar a Alp Fade. Ah, velho. É porque eu tirei umas skins muito caras e vou ter que mandar mensagem pro suporte. Peraí, eu vou mandar mensagem pro suporte aqui e vou ver se eles me respondem agora. Mas pelo horário eu acho que não vão responder. Maravilha. Chate ao vivo. Mano, então conseguimos transformar aquela... Mano, a gente transformou isso aqui, ó. A gente transformou essa porcaria dessa Alp, velho, que eu nunca nem vi. Mano, a gente transformou essa Alp, Snake Camo, nessa Alp Fade, irmão. Vamos tentar fazer um aprimoramento dela? Imagina, a gente consegue duas Alp Fade aqui. Cadê a Alp Fade aqui? 5%. Puta que pariu! Deu certo, viado! O que que foi isso? 5... Tá aqui embaixo, aqui, ó. Saulo. 5%. Mano, vou pegar as duas Alp Fade, que se foda. A Snake Camo faz contrato pra Desert or Blaze. Mano, eu vou... Porra, velho, tô falando Insane, é um absurdo, irmão. Quem quiser entrar aí no Insane, exclamação Insane, no chat, usa o cupom Saulo pra ganhar 100% de bônus, usa o cupom Saulo 30, pra ganhar 30% em todos os depósitos. Pra quem tá assistindo o vídeo no YouTube, o link do Insane tá no comentário fixado. Puta que pariu, irmão. Ganhamos 3.500 dólares. Cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco. Então, galera, link do Insane no comentário fixado. O site é como, ó. Um absurdo. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri